Você aumenta o brilho do seu celular e dá pra você ver de boa Nesses caras vão querer abordar Ah, não, eles viram que nós adaptamos aqui Nossa, às vezes nem eu consigo ver as paradas Só consigo ver a lanterna do carro do cara agora Aborda Corta aí, mano, por favor Toma GB Ah, mano, de novo, velho Mas pode, cara, isso pode ser que dá bala Não, onde que eu bati, velho? Tirando porra Não, 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 calma, vamos fazer a ação certa, porra Dá mais um, dá mais um Calma, caralho, vamos fazer a porra da ação certa, gente Opa, bateu, rã O carro dele é rápido, mesmo com pneu estourado Eu evito a ficar batendo no carro dele, senão o nosso vai estourar Noi, troca, fi O carro dele é rápido, velho O carro dele é rápido, velho Então, o nosso vai estourar, cara É isso que eu tô te falando Estoura o outro pneu, vai falar, estoura o outro pneu Estoura o outro pneu, estoura o outro pneu Vamos fazer a ação certa Mas ela tá fazendo certo, cara aí O que que a gente atira, então? Você não morre, não? Morreu Morreu, morreu Tá bugando o P2, né? Tá bugando o P2, né? Aham, foda-se Vambora